Hoje nós acolhemos a participação da Dona Angélica, do Conjunto Caixara. E ela pergunta assim, Francisco Júnior, o que ensina a Igreja sobre adoração eucarística? Angélica, a presença real de Jesus na Eucaristia não depende do ato de fé de ninguém, pois é livre dom e decisão do Senhor. Os apóstolos não entenderam o que ele fazia na última cena, na última ceia. Mas isto não impediu sua doação total, afetiva e efetiva. Isto é, isto é o meu corpo que é para vós. Por isso a Igreja sempre ensinou que mesmo fora do momento da comunhão, a hóstia consagrada continua a ser o dom da presença do Senhor em corpo, alma, sangue e divindade. Daí o respeito e o carinho que o guardam nas igrejas e muitas capelas, no chamado tabernáculo ou sacrário, sempre com uma luzinha acesa para indicar que Jesus está ali. Essa fonte, tudo isso que nós pesquisamos, você pode aprofundar no Catecismo Católico Bíblico, da editora Loyola São Paulo. Essa questão da Eucaristia é tão interessante porque a liturgia da missa foi sendo construída ao longo de dois mil anos. Então, com o passar do tempo, ela foi sendo trabalhada, aprimorada. Houve um tempo que, inclusive, a Eucaristia, o ato da comunhão, nem era dentro do rito da missa. Interessante? Então, isso tem momentos e foi se aperfeiçoando. Hoje, nós temos uma liturgia muito rica. Por isso, é importante você entender que nada na missa é por acaso. Nenhum gesto do padre é por acaso. E que muitas coisas são simbólicas. Mas todo o simbolismo que existe na Bíblia é para revelar uma verdade que não é simbólica. Jesus na Eucaristia não é um símbolo, não é um ritual, não é uma repetição, não é apenas uma, ah, vou fazer isso porque Jesus fez. Não. Jesus está presente na Eucaristia. Eu vou fazer isso porque Jesus mandou o que fizéssemos. É diferente. Não estamos repetindo Jesus. Estamos trazendo à memória, trazendo ao tempo presente, Deus vivo, que quer ser, que quis ser e é verdadeira comida, verdadeira bebida e verdadeira salvação para quem se alimentar dele.